Olá, seja bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Vídeos novos, ó, terça, quinta, sábado e domingo. Linux, Windows e outros, terça e quinta e domingo às 19h. E sábado, curso de inglês, às 9h. Bem, então aqui no canal, ó, clique aqui, ó, digite links. Vou pôr links, vão aparecer dois vídeos, ó. YouTube remove vídeo por causa de link na descrição. Regras do YouTube, que eu quase perdi o canal. Dá uma olhada nesses vídeos aqui, ó. Aqui no canal, ó, aviso, eu tenho uma marca aqui, ó, que não saiu, ó. Foi de 2020. Eu fiz, eu entrei com recurso, não adiantou. Canal pequeno não tem vez, né? Então não posso deixar link na descrição. Você vem aqui, ó. Vamos baixar aqui o Linux FX. Você pode digitar só o FX. Nós vamos aqui na página dele. Esse é um meio, ó. Você vem em Downloads. Aqui, olha, você copia o endereço do link, ó. Copiar o endereço do link. Você coloca aqui, ó. Vamos só no endereço dele. Pronto. Entrei aqui, ó. Você vem em Files. E por aqui, você baixa, ó. Ou você pode digitar aqui no Google, no SourceForg. Já aparece o endereço dele aqui, ó. Você faz a mesma coisa, ó. Teve três comentários que não estava conseguindo baixar. Você vem aqui. Ou você clica nesse botão verde, que é a última versão, ó. Clica aqui e vai começar a baixar. Uma dica. Eu estou no Chrome. Às vezes, o Chrome bloqueia downloads do SourceForg. Então, você tenta, por exemplo, pelo Firefox. Você tenta outro navegador. Olha lá, está baixando, ó. Está vendo, ó. Vai demorar 22 minutos. Vamos fazer aqui, ó. Mesma coisa do... W. 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 Você pode ir no site dele. Ou vai direto no SourceForg. Aparece aqui, ó. Está um pouco mais lento, porque está baixando. A minha internet é lenta, né. Quando você encontrar um outro endereço aqui, no SourceForg, ó. Tinha um outro endereço lá, que ele mudou. Quer ver? Ó. Aqui já está direto no Downloads, ó. Aqui também, ó. Você vê em Fires. Às vezes, também, pode ser que algum servidor do SourceForg está... É só clicar aqui e vai começar a baixar, ó. Olha lá, está fazendo o Download. Depois que fizer o Download, eu vou colocar no Pendrive. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal, para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.